A Caixa Econômica Federal iniciou no último sábado o pagamento de até mil reais do saque extraordinário do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em fevereiro. O banco libera os valores em lotes a cada sete ou dez dias, conforme o mês de aniversário do profissional. Os saques começaram no dia 20 para os nascidos em janeiro. A movimentação do dinheiro é feita pelo aplicativo Caixa Tem, mas somente após a data estabelecida para a liberação, conforme calendário que vai até 15 de junho. O trabalhador deve acessar o aplicativo FGTS para saber se vai receber o dinheiro de maneira automática no Caixa Tem ou se vai precisar solicitar a liberação dos valores. Esse procedimento é feito no próprio aplicativo do FGTS. Depois, será preciso acessar o Caixa Tem a partir do dia em que o dinheiro for liberado, seguindo o calendário. Nos casos em que é necessário fazer a solicitação de saque por meio do aplicativo FGTS, a Caixa informou que o banco precisa de um prazo mínimo para os procedimentos operacionais, para que o dinheiro seja liberado. Quando o recurso entra na conta, que é movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, é possível transferir o valor para outra conta bancária, fazer PIX, pagar boletos e gerar código para saque em dinheiro.